Ah piranha, segura ai ó Mais um apedrada dele mesmo DJ Fb DJ Fb Seu piranhão levanta doidão, mulher doido Ah esse público da favelinha Ah um somado assim peçado Ah um trem, amor Vai união, vai gostar Tomemco, vai, vai, vai Ah o DJ Fb FB, gostei de comer, é só canibal, taca pica, taca pau É só canibal, taca pica, taca pau Vai entrar na pica, vai entrar na pica, vai entrar na pica, vai entrar no pau O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu, alguém saiu na boca O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu, alguém saiu na boca Eu boto no cu, piru saiu na boca, eu boto na boca, piru saiu no cu Eu sou sem sentimento, mas minha chota te adora Que saudade de gozar nessa piroca Tá fofinho, vem que hoje eu quero é tu Eu quero o seu piru, vem novinho, vem depressa, vem comer minha xereca Eu tô esperando de pernas abertas, tu já tá ligado Eu quero você, vem pra minha base, pra gente fuder Você é o filho da puta, mas eu quero essa piroca dentro da minha xota É perdoe que eu tô lançando, só botaria nova O moleque tá bravo, ele tá casca grossa E as piranha só medir, cê fica todo esse querer O DJ FB é o cara do momento O DJ FB é o cara do momento Então relaxa, cê salta, piranha safada Então relaxa, cê salta, piranha safada E a menina não esquece Vai na pele, vai na pele, vai na pele, vai na pele E a menina não esquece, então piranha pode vir E aqui não tem estresse, você vai foder com a tropa Você vai foder na pele, eu vou pelo que lançou E te mude, putaria, putaria só na pele E te mude, putaria, putaria só na pele Vai fodendo, vai fodendo, vai fodendo Vai na pele, vai fodendo, vai fodendo, vai na pele Vai fodendo, vai fodendo, vai fodendo Olha ele, olha ele, ele vem, eu só pareço sensato Meu parceiro, mulher que é aqui, capô Ele é um braço que sinto fundamental A пл센 cuenta, vai gozar Acontece, o que acontece, é só vai te aprender com a perna A minha cabeça, tu vai gozar Acontece, o que acontece, é só vai te aprender com a perna A minha cabeça, matéria de hoje Sexo na tjeta, matéria de hoje Pau na buceta, tu vai gozar Acontece, o que acontece, é só vai te aprender com a perna Eu vou passar o birroitinho e arranhar teu quilo Deixar botar de quatro e puxar outro cavilo Eu vou passar o birroitinho e arranhar teu quilo Deixar botar de quatro e puxar outro cavilo O GGFB e hoje vai se cumprir Acredita, bebê É o GGFB e hoje vai se cumprir Acredita, bebê É o GGFB e hoje vai se cumprir Bota na boca Ah, piranha! Segura aí, ó! Mais uma pedrada dele mesmo GGFB Eu tava no baile funk quando o tio de mim olhou Tá cheio de maldade, bateu dele e me arrastou Vem me excitando, querendo comer minha chota Ai, onde me envelhece? Ai, 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 ai Bota, 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 bota Esse é o Didi do velho e vamos te machucar, chota Esse é o Didi do velho e vamos te machucar, chota Ele tá me machucando, ele tá me machucando Ele tá me machucando, empurrando a piraca Ele tá me machucando, ele tá me machucando Ele tá me machucando, empurrando a piraca Piranha do que a fuder, o FB de taca-pau Piranha do que a fuder, o FB de taca-pau Esse é o DJFB, que não tá de bobeira Esse é o DJFB, que não tá de bobeira Fica de fato, bota a mão no chão, vai tomar a buceta Quando tô cansado aqui é o momento das piranhas Vaga a bucetinha, vaga, vaga a bucetinha Vaga, vaga a bucetinha da nota do Black Lança Vaga a bucetinha, vaga, vaga a bucetinha Vaga, vaga a bucetinha, vaga, 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 vaga I'm coming to me, you better move You better care of something, let's make a night You won't remember, I'll be the one You won't forget É o quanto maior, o próximo amor, ela tá Este dia no baile eu tava de a capa Ferente Ouro, pijente de Nossa Senhora Labou do plantão, fui de minha marola O MVP falou que tá por um lajeiro Se o arrego tá prago, o caô não vai ter Mano, eu tô na punzão, eu vou chorar sem sorriso Mas eu sou tranquilão e você sabe que foi timor É piranha que hoje tem conflito Sai no bico, no bico, no bico, no bico É piranha que hoje tem conflito Sai no bico, no bico, no bico, no bico É piranha que hoje tem conflito Sai no bico, no bico, no bico, no bico É piranha que hoje tem conflito Sai no bico, no bico, no bico, no bico